Bom, nós viemos até o gabinete do senhor prefeito LTSL para mais um bate-papo, um fechamento desta semana sobre os acontecimentos e a vida cotidiana da cidade e os trabalhos do prefeito. Há informações, talvez o senhor tenha recebido já, que a empresa que faz o transporte coletivo em Campo Molão deverá pedir aumento já no valor da tarifa de ônibus, porque ela alega prejuízo e que é muito menos a quantia de passageiros do que ela pensou. E eu já cumprimento a pergunta dizendo ao senhor o seguinte, várias empresas do Paraná já estão tendo que subsidiar o transporte, Psyanorte, Curitiba e outras empresas. Como é que o senhor avalia essa situação já em Campo Molão? Já chegou isso ao senhor? O que o senhor tem a dizer? Não, não chegou nada até a administração, mas se realmente a empresa estiver tendo prejuízo, ela vai procurar a administração. O que vem acontecendo, não é aqui, é em todos os locais. Os municípios estão incentivando o uso do transporte. Por exemplo, a gente tem uma gratuidade grande em Campo Molão. E essa gratuidade impacta no preço, porque 30, 40% hoje não paga. Então, quando você vê 100 pessoas no ônibus ou 50, metade está andando sem pagar. E chega no final do mês, você tem o custo do transporte, né? E a legislação nossa, acima de ter uma certa idade, que as pessoas já não pagam. Daí tem estudante, tem várias gratuidades. E muitas pessoas hoje têm carro. Difícil uma casa, não tem um carro, não tem uma moto, né? Então, você tem uma concentração muitas vezes no período da manhã ou no final do dia, mas durante o dia você não tem transporte. E quando não tem uma linha que não funciona bem, ainda tem crítica da cidade. Então, quando essa empresa venceu a licitação em Campo Morão, nós não tínhamos um estudo para você dizer assim, eu tenho segurança em quantas pessoas andam de ônibus em Campo Morão. Então, nós tínhamos alguns dados antigos. E passamos para a empresa, nós vamos ter que fazer uma avaliação daqui 30, 60 ou 90 dias para ver quantas pessoas andam de ônibus, qual a necessidade de ônibus, qual é o custo da empresa que a gente tem como saber e se é viável ou não continuar o transporte no preço que está. Se a empresa chegar à conclusão e provar que ela está tendo prejuízo, você vai acompanhando as outras cidades. Como é que Maringá está fazendo para subsidiar, como é que Cianorte está fazendo, como é que outras cidades estão fazendo para manter o serviço de transporte. E aí a gente vai fazer uma avaliação, porque eu entendo que hoje não é mais tão rentável como era no passado o transporte coletivo. Não é mais rentável como era no passado. E aí nós temos que estar avaliando o que o município pode fazer para poder continuar o transporte sendo feito em nossa cidade. Então, os números vão dizer, né? Se realmente tiver que mexer na tabela, na tarifa, se tiver que o município subsidiar, isso vai ser feito um estudo junto com o conselho, junto com o secretário da pasta, a procuradoria, a coordenação, para a gente definir o que vai fazer. Eu sei que Maringá fez um processo diferente. Ela levantou todas as pessoas que não estavam pagando, ela reduziu um pouco a passagem e passou a pagar todas aquelas gratuidades. Entendeu? Então, a empresa passou a ter uma receita maior porque a Prefeitura começou a pagar quem estava utilizando o sistema de transporte sem pagar. Exemplo, idosos, estudantes. É. Então, daí o que aconteceu com isso? Em função desse... Dessa receita nova que a empresa passou a ter, ela pôde até, inclusive, reduzir a passagem. Porque se ela não recebia 30% ou 40% uma receita... Vamos considerar aqui, Camorão, se andar 100 mil pessoas, as 4,80, dá 480 mil. Mas se metade desses 480 é gratuidade, então a empresa recebe 240. Então, o que a Prefeitura pegou? Pegou essas gratuidades e começou a pagar 4 reais. Então, a empresa recebia 250 mais 200 da gratuidade. Então, ela passou a ter um equilíbrio nas contas. E se a Norte foi mais ou menos igual? Bom, o custo do transporte é um valor de até, vamos dizer, 200, 300 mil. E a empresa estava faturando 250, só a Prefeitura foi lá e está pagando um valor mensal também. Então, é isso, gente. As responsabilidades da administração, a cada momento você leva um susto. Agora, infelizmente, alguém paga a conta, porque como se faz leis dando gratuidade para uma grande parte da população, quem usa paga. É o contrário do transporte interestadual, que você tem uma ou duas gratuidades em cada ônibus. Então, você tem duas passagens, por exemplo, em cada ônibus, ou uma passagem em cada ônibus. Você se inscreve e recebe. Na municipal, não. Se a pessoa andar 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, andar o dia inteiro, depois de uma certa idade, ela não paga mais. E hoje as pessoas acima dos 65 anos, elas vivem até 80, 90. Então, elas vão usar 20, 30 anos o transporte de graça. Falando ainda em transporte, e a gente sabe, o senhor já explicou que isso aí vai ser uma questão que vai ter que se analisar. O senhor, a Prefeitura pediu um estudo para uma empresa no município de Camarão sobre a questão do nosso trânsito, do nosso transporte. Por que desse estudo? O que o senhor pretende? Pode ter que seja binário na cidade ou não? A gente sabe que esse estudo demora um certo tempo, mas explica para a gente o motivo desse estudo. Quando o trânsito não funciona, você sabe que não funciona. Mas qual é a solução para você resolver? Você não tem na Prefeitura, na cidade, especialista em trânsito. Então, você tem que buscar no mercado especialistas que já trabalharam em outras cidades que organizaram o trânsito. Por que não fizemos isso antes? Porque não tinha recurso para pagar. E nós ficamos aí quatro anos com projetos antigos. E aí resolvemos agora que foi possível, no final de nós, sobrar um recurso. E nós estamos contratando uma empresa para ela dizer para nós o que nós temos que fazer em Camarão para melhorar o trânsito. E aí é só fazer uma conta. Há 20 anos atrás, você tinha 15 mil carros. Você tem 70 mil. As ruas são as mesmas. Então, você tem que fazer um estudo para que as pessoas possam se locomover com mais rapidez na cidade. E agora, também tem outros meios de transporte. Hoje se valoriza mais o transporte público, hoje se valoriza muito ciclovia, se valoriza muito hoje locais de caminhada, pontos de ônibus com segurança. E isso tem que fazer parte de um estudo para você poder desenvolver o que tem que ser feito em Camarão. Então, é um estudo que vai apresentar, depois de feito, apresenta para a sociedade e nós vamos aplicando cada etapa. Se a primeira etapa é você colocar semáforo, ou se a primeira etapa é você fazer binário, ou se a primeira etapa é você criar algumas preferenciais em Camarão, porque você, quando vai cruzar a cidade, vamos dizer, do Jardim Gutierrez aqui na comunidade de São Francisco, até o Mufato, você passa umas 20 e travessa. Risco de acidente, né? Então, você tem que criar algumas alternativas para a cidade, para que o trânsito flua com mais rapidez e dando segurança para o pedestre e para quem utiliza moto e carro e bicicleta. Ou seja, esse estudo vai deixar claro que, havendo a viabilidade de semáforo, lombado, outras questões assim, será por uma empresa técnica, e não pela opinião de muita gente que fica pedindo sem ter conhecimento técnico. É porque eu sou sincero, e não tem um local que eu não falo isso. Eu não entendo de trânsito. Eu posso entender, quando você vê alguma coisa errada, você tem, vamos dizer, deveria ser assim, né? Mas tem muitos especialistas na cidade que acham que entendem, né? Mas o trânsito, ele implica no caminhão, na bicicleta, na moto, no pedestre, dar segurança para o pedestre, nos cruzamentos, nas mãos, mão única. Fluxo de veículos. Fluxo de veículos. Contagem de veículos. Então, é um estudo técnico, não é um estudo de falar, agora deu problema. Mas deu problema o ano inteiro? Ou deu problema só no Natal? Então, esse estudo é feito para você organizar a cidade na questão do trânsito. É isso, nós contratamos uma empresa para isso. Muito bem. Prefeito, outro assunto. No Parque de Exposições tem uma obra que já vem paralisada desde as gestões anteriores de outros prefeitos. Agora houve uma retomada. Há uma expectativa para terminar? Qual que é a situação dessa obra, que é o tal do centro de eventos no Parque de Exposições? Olha, quando foi iniciado esse centro de eventos, há muito tempo atrás, eu acho que foi um recurso do deputado Rubens Bueno, que na administração passada não andou. só que o recurso deixado não faz mais o que foi proposto lá atrás. E nesse intervalo surgiram vários centros de eventos em Camorão, que nós não tínhamos. Só temos uns 3, 4 centros de eventos que a comunidade utiliza para fazer formatura, casamento, aniversário. Você tem alguns clubes que tem também. Então, você passou a ter uma meia dúzia de centros de eventos em Camorão. E não viabiliza que ir lá para centros de eventos. Por quê? Porque você vai ter que investir muito. O recurso que veio dá para cobrir. fazer o piso. É a primeira etapa. Primeira etapa. E a segunda não sabe. Não sei se vem o recurso. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um estudo do parque. Como é que o parque pode ser melhorado e para ser mais utilizado? Porque hoje nos custa 500 mil mais ou menos por ano para você fazer uma festa por ano. Por que não ter o local da festa também, mas se desenvolver no parque outras atividades? Então, esse estudo está sendo feito. Nós temos a consultoria do Sebrae, já apresentamos aqui na cidade um desenho já do que a gente pretende lá. E vamos ver se a gente consegue recurso ou não para a gente estar trabalhando para isso, para a gente poder fazer um parque moderno, atual e que sirva. Por exemplo, para festa, para exposições, para atividades que geram emprego em nossa cidade. Prefeito, o senhor falando em parte de exposições, não vamos muito longe. Do ladinho, nós temos o aeroporto municipal que tem visto um fluxo até bom de passageiros, ganhou novamente as linhas. Há um projeto, um estudo para não reformar aquele espaço, porque há um tombamento histórico lá no aeroporto. Mas há um projeto para melhorar a sala de embarque, desembarque. O que o senhor tem a dizer? Qual é a preocupação da administração? Se você for analisar a nossa cidade, quem mora aqui sabe, nós temos que começar a recuperar os nossos espaços públicos. O que é recuperar os espaços públicos? Nós temos 44 escolas, entre escolas e CEMEIs, que tem muitas escolas que nunca, faz 20 anos, que não recebem uma tinta. Tem várias dessas que se encontram em uma situação que precisa ser reformada, revitalizada, organizada. Então, a gente começou um trabalho nas escolas, nós estamos continuando o trabalho na saúde, inclusive o centro social, que é um prédio de 40, 50 anos, nós também estamos recuperando. Estamos fazendo mais postos novos e vamos deixar todos os postos arrumados. As ruas, praticamente, nós melhoramos bem, a cidade vai ficar com uns 3, 4 ruas de asfalto ainda, que nós não fizemos, que falta fazer. E tem que fazer um trabalho, porque a gente tem espaços que não são assim, que não é um cartão de visita, você pega, saída para Maringá, não é nada, nada é 40 milhões. Aí você vai para os nossos estádios de futebol, também tem dois, que é, você vai para os ginás de esporte, que também estão lá construídos, largados no meio do mato e que não teve, vamos dizer, abandonado para ser utilizado de vez em quando à noite. Então, a gente fez uma programação de escola, de posto de saúde, de CEMEI, agora nós estamos fazendo um projeto de ginásio de esportes, o JK foi o primeiro passo, nós estamos desenvolvendo um projeto no Lar Paraná e outro na Europeia. Nós agora estamos fazendo o quê? Qual a próxima etapa? Projeto do Parque de Exposição, um projeto do aeroporto, um projeto do cemitério e estamos contratando também, ele se dando um projeto para a saída para a Goerê, o presidente Kennedy, para você arrumar, né? Então, são ações que a gente está desenvolvendo. Está mais avançado o quê? O cemitério, o projeto do cemitério, arrumar o cemitério melhor, está mais avançado o projeto do Estádio dos Amadores, da pista de atletismo aqui no Roberto Brzezinski, e está bem avançado o projeto do aeroporto, com um projeto bem bonito, deixando aquela antiga estação para você fazer um museu lá, porque é um tombado, e do lado a gente tem um espaço novo para receber melhor quem vem de fora. E o aeroporto é um cartão de visita, chega ministro, chega governador, chega empresário, chega deputado, tem a linha regular, duas vezes, três vezes por semana, se houver crescimento, aumenta o número de linhas em Campo Morão, e a gente precisava adotar aquele local de uma situação para receber melhor. Então nós tivemos um projeto, uma nova estação, que todo um paisagismo no entorno também, e na sequência nós vamos o quê? O alambrado, ampliar a área do aeroporto, nós tínhamos lá no começo do aeroporto uns postes que foram colocados no centro da juventude, nós já retiramos, nós temos no parque de exposição um recanto do criador lá que foi construído, não é recanto do criador, numa sala de eventos, que ela entra na faixa do aeroporto, o aeroporto perdeu 300 metros da pista, nós vamos ter que desmanchar também, e nós demos uma arrumada no aeroporto agora, que alguns problemas que tinha, e também uma sinalização melhor, e na sequência nós estamos aí trabalhando, porque na próxima etapa é o alambrado, a ampliação da área do aeroporto, e é também você mexer na estação, e também você fazer um acesso ali, quem começa na rodovia que vai ser duplicada, passa pela Daveri, na sequência você tem lá aquele, aquela José Tadeu Nunes que passa, em seguida você tem um cartório do lado, acercando o outro lado, que é na terra, você pode observar lá, que é terra, não tem um negócio bonito lá, e nós queremos não só a estação, mas quando você sair do aeroporto, você tem um paisagismo legal, um local de frequência, por quê? Porque as pessoas gostam de aeroporto, se você tem um espaço para a comunidade estar presente lá, ou frequentar no final de semana, você vai ter uma grande área de ocupação, de valorização, de qualidade de vida, da presença das pessoas que moram naquele entorno, então o projeto está pronto, e a gente espera, assim, que tão logo a gente tenha sucesso num recurso que a gente está pretendendo da Caixa Econômica, a gente pretende autorizar também esse grande investimento em nossa cidade. O senhor falou do cemitério, seria uma reformulação e não uma mudança de local? Não, não, nós precisamos arrumar, hoje ele já está, em algumas cidades, você já não tem esse cemitério igual a Caixa Econômica, as pessoas compravam lá uma fazenda, um sítio, é um gramado, você faz o padronizado, outros locais você tem uma grande cobertura com os locais e você só deixa a vela no início, não é na terra, é algo assim que vem acontecendo também, bem modernizado, bem modernizado, então a gente vem estudando isso, porque lá você não tem galeria, você não tem asfalto no pátio ou pedra ou algum material que você desse mais, fosse mais limpo para as pessoas circular, as coisas não tem que se livrar mesmo, não tem, e muitas pessoas quando morreram alguém da família foi lá, plantou uma árvore e essa árvore hoje traz um problema grande para nós de manutenção, porque cai, e está havendo muito vandalismo também, então a gente tem que melhorar, iluminar, aumentar o tamanho dos muros, da calçada, fazer um local para a gente poder ampliar o número de atendimento, e isso a gente está desenvolvendo o projeto e buscando recursos, nós temos uma parte que não é um valor grande, mas a gente procura trabalhar para resolver tudo, não sei se nós vamos conseguir, mas tem um projeto em andamento. Muito bem, essa semana o senhor teve uma conversa com o pessoal do DENIT, do DR, do município, para dar uma olhada no trevo entre Campona e o Barreiro das Frutas, coincidentemente tivemos um acidente que morreu o senhor Max e outros acidentes que já tiveram, já é uma reivindicação, já é um pedido antigo do senhor, a respeito de melhorias principalmente nesses cruzamentos? O que que acontecia, Alderick, a gente até desconhecia, muitas vezes as coisas não chegavam para a administração por se tratar de um espaço pedagiado, então o contato não era com a prefeitura, o contato era ou com o DR ou com o DENIT. Aí eu fui atrás para saber, bom, vamos ver aqui, como é que está, quem que responde por isso? Aí eu descubro que dessas mudanças entre o governo de estado e o governo federal, quem vai para a Piabiru, passa no meio do Trevo, pertence ao DR, quem vai para o lado direito, para o lado de Mamburê, pertence ao DENIT. Então é aquela brincadeira que a gente faz, cachorro que tem dois, três donos, passa fome, e aí, como é que faz para resolver? Então ontem, o que que eu fiz? Chamei, fiz uma reunião aqui, chamei a Codusa, chamei o pessoal da PDE Itaipu que utiliza aquele espaço bastante, chamei o pessoal do DR e do DENIT, os vereadores, vieram aqui, dois vereadores, o Pepita e o Parma, como é que nós podemos fazer para resolver? Bom, aí começam as ideias, bom, o que que o município faz? O município faz os redutores para chegar na rodovia e alarga, vamos dizer, a pista. O que que o DENIT e o DR faz? Bota tachão, separando as pistas, e coloca sonorizador, coloca o que mais? Faz uma pintura melhor, mais placas naquele trecho. E o município faz o que mais? Bota um poste para iluminar bem aquele trecho. Então, isso foi possível em uma conversa rápida a gente resolver. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é agora o que? Solistar para o DR e para o DENIT, cada trecho deles coloca um equipamento eletrônico que você registra e multa e que ultrapassa uma determinada velocidade. Então, esse documento a gente está fazendo, solicitando também para o DR e para o DENIT. Então, aos poucos, o que está no nosso alcance a gente está resolvendo. Muito bem, prefeito. O senhor falou agora há pouco que o senhor não é entendido de trânsito e para falar de trânsito é preciso ter uma consultoria. Mas também tem muitas pessoas que não são entendidas de saúde. Para falar de saúde precisa ter consultoria, ter estudo, ter que conhecer as normas. Por que que algumas pessoas vão na UPA, nos locais, um entra, mostra a carteira, outro se identifica com a autoridade, outro, enfim, querem chegar lá e ditar as normas ou dizer como funcionar? O senhor tem, às vezes, ficado bastante assim, eu diria assim, intrigado com algumas situações que acontecem na UPA, não é? É desgastante? É época de política? O que que acontece? Qual o relato que o senhor faz sobre algumas questões que de vez em quando chateiam com relação ao atendimento da UPA? Primeiro, a população mais antiga sabe do que eu vou falar. Quando você tinha algum problema de saúde, você fazia o que antes? Você corria para o hospital. E lá o hospital dava conta, você apresentava sua carteirinha de trabalhador. e depois, quando veio a legislação nova, criou que a saúde era um direito de todos, de responsabilidade do Estado, da União e do município. Ficava a critério do município o quê? A atenção básica, que é o posto de saúde. Aí o hospital, o especialista, por conta de quem? Do Estado e do governo federal. Como os municípios não estavam sendo bem atendidos, os prefeitos se uniram e criaram um consórcio, porque não tem especialista em todas as cidades. Com a criação do consórcio, o município fazia atenção básica e encaminha para Campo Morão, onde tem especialista para as consultas. Então, tanto é que o Estado vai investir 20 milhões em Campo Morão para isso. E o governo federal cuidando dos hospitais. Então, por exemplo, sai da atenção básica, vai para o especialista e vai para os hospitais. Aqui na região, nós temos dois, que atendem pelo SUS. Como tem Maringá, Londrina e outros locais, quando você não tem vaga aqui e tem lá, você encaminha. Então, ficou de responsabilidade da União, do Estado e do Município. Só que, como cidadão, quando ele mora na cidade, ele não xinga o governador, ele não xinga o presidente, ele xinga o vereador e o prefeito e o secretário. E, muitas vezes, quem fala não conhece como é que funciona a saúde. Por exemplo, você tem aquele atendimento à noite, que, quando eu assumi a prefeitura, eu tinha dois médicos à noite para atender os plantões. Hoje eu tenho sete. E quando que dá problema de acúmulo no atendimento? À noite. Você vai de dia, você vai à tarde. Parece que as pessoas que realmente precisam da saúde não procuram. Ou, quando vão à noite, uma grande parte que vai à noite, vamos dizer, uns 30% precisaria ir à noite. Os 70% não precisariam nem lá, poderiam ir no posto, ou de manhã, ou à tarde, porque não são ações de urgência. Mas que no meio do tumulto, você está tudo misturado. Aí um demora mais, porque não é urgente. E aí é quando começam as críticas, porque você tem lá, vamos dizer, três médicos no Lar Paraná, um exemplo. Cada mês, um até às 11 da noite. Se cada um atender cinco por hora, vamos dizer, à noite, das oito às meia, às onze, eles não teriam, cada um teriam 15 ou 20. Se tiver 80, não vai atender, porque ele sai de lá às 11 horas da noite. Você vai para a UPA, tem hora que não tem ninguém, de manhã, à tarde, e tem hora que tem 100. Então, você tem cinco médicos. Se cada um atende cinco por hora, eles vão atender cada um 20 pacientes em quatro horas. Por isso que é a demora. Se a pessoa, de repente, fala assim, de manhã é tranquilo, vou tranquilo, não é urgente mesmo. À tarde, vou à tarde, é tranquilo, não é urgente. Porque urgente mesmo lá é uns 30%. Os médicos falam que é até menos. Mas vamos exagerar com 30%. Só que como está faltando leite de hospitais no Paraná inteiro e leite de UTI, você sobrecarrega a UPA, que hoje tem pessoas esperando um leite de hospital para poder ser transferida e muitas vezes não tem. Então, é essa a grande dificuldade. Você não tem dinheiro para tudo, você não tem onde colocar paciente. Nos últimos anos, se você fizer um levantamento, não é só no Paraná, lá no Brasil, quantos leitos de UTI nós ganhamos ou quantos leitos de hospitais pelo SUS nós ganhamos. Desde que eu estou aqui na vida pública, é o mesmo número de leito. E não aumentou a população? Não aumentaram as doenças? E aí não depende só do prefeito. Depende. Se alguém quer ampliar o hospital, se o Estado quer ajudar no preço, se o governo federal quer aumentar o preço das UTI, do custo do leito, para motivar o hospital a aumentar. Porque eles falam assim, poxa, a tabela faz 20 anos que não corrige. Quando falta dinheiro, nós vamos atrás do prefeito. Ou vão atrás dos prefeitos da região. E muitas vezes a gente vem ajudando, vem atendendo, vem cumprindo algumas metas que a gente, entre nós, nós fizemos para poder auxiliar os hospitais. Mas vai chegar uma hora que não dá. É como agora. você vai na Santa Casa, está lotado, você vai no Claudino, está lotado, você vai em Maringá, está lotado, você vai em Londrina, está lotado, você vai em Curitiba, está lotado. Você tem 10 leitos no Claudino, credenciado, você tem 20 pessoas. Você vai na Santa Casa, você tem 20, tem 30 ou 40 lá na UTI. Então, nós precisamos que se invista mais em saúde pública, se invista mais em prevenção, para a gente gastar menos com as pessoas nos hospitais. Se você tratar no começo, o custo é menor. Então, por isso que a gente fica criando o Programa Saúde da Família para prevenir. Agora criamos o Melhor em Casa para você poder atender aquele acamado em casa sem precisar levar para o hospital. A cirurgia. Não, a pessoa faz uma cirurgia, mas ela se recupera muitas vezes junto com a família, porque tem o pai, a mãe, tem o irmão, tem que dar atenção. O médico vai lá duas vezes por semana, a enfermeira vai lá orientar a família e com isso você evita que a pessoa fique no hospital dando espaço para que o outro que precisa. Aquela pessoa que consegue ser atendida em casa e ser bem cuidada em casa, é essa a intenção do projeto. Então, o trabalho das 7 a 19 conduz a equipe de saúde visitando as pessoas nas casas e orientando as famílias como cuidar de uma pessoa. Porque, Alderi, vamos fazer só, você tem uma família grande e tem alguém da família que todos gostam, ou é a mãe, ou é o pai, ou é alguém da família. Para você conseguir visitar ela no hospital, você tem horário, tem uma dificuldade, pode entrar um só. se você conseguir levar essa pessoa para casa com toda a família no entorno, com carinho, com atenção, com os cuidados, essa pessoa não vai se recuperar mais rápido? Além dela se recuperar mais rápido, mais a família próxima, você abre espaço no hospital para você encaminhar alguém que tenha mais urgência e precisa. Então, a finalidade toda que a gente vem trabalhando é para aumentar o número de profissionais de saúde agora, que nós estamos alterando o salário dos médicos para não deixar faltar médico mais e é aumentar o número de pessoas nos postos, resolver nos postos 80% dos problemas e usar cada vez menos hospitais ou especialistas para que a gente possa, então, com mais dinheiro atender melhor, com menos dinheiro atender o número maior de pessoas. Durante a semana, qual o assunto que o senhor destaca de maior importância que o senhor tratou essa semana, a semana do prefeito aqui na prefeitura? Essa semana teve de tudo. Teve a licitação do Jardim Paulo, Paulista, onde nós, a empresa que ganhou já vai começar a semana que vem as últimas ruas do Paulista, teve o resultado da licitação da duplicação daqui para Maringá, em torno de 4 quilômetros, nós recebemos o aviso do governo de estado na informação que nós vamos ser um dos centros de referência do Paradesporto do Paraná, são três cidades, uma das três é Campo Morão, nós lançamos o programa Melhor em Casa, que é o atendimento de saúde na casa, e lançamos o início da construção de um CRAS que vai atender uma região do Alvorada, Portunato, Cidade Nova, Bandeirantes, Santa Cruz, aquela região, então os profissionais vão se deslocar para estar mais próximo das famílias e poder atender quem precisa, então isso tudo aconteceu essa semana, e a cada momento vão surgindo novidades. Essa semana também nós recebemos um recurso do Sargento de 450 mil para a gente fazer o asfalto até o São Benedito, não sei se vai dar o dinheiro, mas já a Codusa que vai fazer, nós iniciamos lá o trabalho para fazer lá o asfalto ligando o Canadá, o Guia Jardim, acho que é Europa e Paulino, e a última rua do Paulino que a gente está fazendo também, então a gente não para, a gente constantemente está procurando solução para os nossos problemas, e aí todas as secretarias se desenvolvem, então essa semana foi uma semana bem carregada, e na sexta-feira nós já vamos ter a primeira reunião agora, amanhã, do Paradesporto, que é discutir o modelo, como é que nós vamos atender e como nós vamos atender a região, e Camorão vem se credenciando pelo trabalho que vem fazendo, nós começamos lá no autismo, depois nós começamos o trabalho no CEMEI, que é a sala de estimulação, depois o centro do autismo, depois agora o Paradesporto também, que a gente vai atender todas as pessoas que precisam e querem participar de atividades que hoje não tem oportunidade, e nós estamos pretendendo no futuro ter mais uma escola, para poder atender, da melhor maneira possível quem precisa de um atendimento especial.